Um motociclista de 41 anos morreu depois de uma batida entre um ônibus e uma moto em Central de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, Sérgio de Souza Loubak realizou uma ultrapassagem e não teve tempo para desviar. Aí complica demais, né Vivian? Boa tarde para você. É complicado mesmo, viu Nico? Boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Infelizmente, uma tragédia que terminou com a morte de um motociclista. Olha só, de acordo com a ocorrência, o motorista contou que fazia a rota de governador Valadares à Mantena. Em um determinado momento, por volta de 8 horas da noite, surgiu essa motocicleta e o condutor fez uma ultrapassagem, entrou na contramão e acabou batendo de frente com o ônibus. A motocicleta ainda foi arrastada pelo ônibus por aproximadamente 50 metros e ficou presa debaixo do veículo. A vítima, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O ônibus também ficou bem danificado. Nico, volto com você no estúdio. É, que triste. A gente sempre está falando aqui de acidente com motociclista, né? E muitos deles vitimando fatalmente essas pessoas. Obrigado, viu Vivian Dias? Obrigado. Obrigado.